olá pessoal sejam bem vindos ao canal rei do mel nesse vídeo estarei falando sobre a melgueira agora hoje dia 24 de maio 2022 muito frio pouco frio até agora aqui para nós hoje a temperatura está em 24 25 graus eu acho 26 graus amanhã 26 graus previsão mas também tranquilo para as abelhas e só que não estão trabalhando muito estão meio calminhas as abelhas aqui é que já é bem nem já cinco horas por aí né se tivesse frio não daria para mexer nas caixas aí amigos como está quente está bom né muito bem então convida todos a se inscrever no canal deixe seu like e ative o sininho onde é que diz todas certo então galera já já olhei aqui o que aconteceu tive que tirar a luva por causa do celular é vou trazer a caixa núcleo que eu tenho e é uma orientação aí do rei do mel não insista né em colocar quadro poncho só se for em últimos casos como tem caixa núcleo sobrando eu vou buscar uma eu vou colocar aqui não adianta galera eu já vou mostrar porque olha só o tamanho desse enxame quatro quatro quadro então vamos tirar vamos deixar com a tampa por enquanto até até eu poder trazer a caixa núcleo aqui certo então além de retirar a melgueira vou colocar em caixa núcleo porque não adianta deixar em caixa grande esse caso aqui não dá para colocar o quadro poncho está muito fraco o enxame muito bem também difícil para mim chegar né vamos ver bem a situação é uma caixinha galera núcleo é prensado tá então como pois é uma pena né tem que fazer isso e parece que tem uns favos bem em conta ainda mas só vão cinco quadros na caixa núcleo na ausência do meu sacar quadro ó então a gente vai começar daqui da esquerda para direita como está aqui eu tive que fazer isso né frisando se estiver abaixo de 20 graus nem tente fazer isso só estou fazendo isso porque você pode olhar aí no satélite se você quiser tiver uma dúvida a temperatura a temperatura do dia atual aqui cidade de cristio mau de grande do sul dia 24 de maio 2022 você vai ver que lá vai apontar bem certinho a temperatura e pouca postura e o favo velho né e e e e e e Como eu não tenho tempo, galera Ela parece que está sem rainha Hoje é terça, no sábado eu estarei aqui Muito bem, por algum motivo ela parou um pouco com a postura, postura bem fraquinha Não deu para ver a rainha Estou pensando seriamente em fazer a união com esse do lado aqui Então no sábado eu vou fazer uma união com esse enxame daqui Eu vou voltar com a caixa grande, igual Só que precisa ter uma água doce com um borificador Que fica bem melhor essa divisão para elas não brigarem Só vou ajustar eles e vou fechar a caixa Muito bem Coloquei em caixa núcleo Então o que eu vou fazer aí no sábado Tem que vir aí quando o sol bate aqui para nós ver bem a rainha Então se não tiver postura até sábado O que eu vou fazer aí, galera? Vou unir esse enxame com esse do lado aqui, de dois metros Deixa eu me afastar um pouco aqui para explicar bem Então aqui, caixa núcleo e caixa núcleo Não estão trabalhando aquelas abelhas ali Agora que deu esse movimento que eu abri ali Então o que que acontece Vou botar essa estrutura de pneu bem aqui E vou unir esses dois enxame E com certeza se tiver rainha aqui eu vou eliminar Porque aqui tem postura Eu tenho certeza que tem postura aqui Por causa que elas trabalham melhor do que aquelas Então já fica aí o convite para o próximo vídeo Certo? Vou encerrar esse Resolvido o problema então Tirei a melgueira Caixa muito grande, langues para enxame pequeno não adianta Mesmo com poncho Não sei se eu vou colocar esse ano não Ano passado eu coloquei porque não tinha caixa núcleo sobrando Valeu então galera, até a próxima Deus abençoe E aí E aí E aí O que é isso?